Olá, meus queridos amigos! Mais uma vez aqui com vocês. Gente, é 5.000 agora. Olha aqui, chega aqui pertinho. Olha isso. Binance Pay. Eu não entendi muito bem, não, mas ela está falando que é o quê? 5.000 BUSD? Será que é distribuído? Jogo de um, jogo agora? Onde a gente encontra isso? Vamos voltar aqui. Eita, deixa aqui. E, ó, celular aqui. Bom, gente, a gente vai lá, volta aqui, ó. Você entra na Binance, loga, aí o início, lá em cima no cantinho, ó. Nesse negócio, lá no cantinho. Aí você entra no Binance Pay. Aí nesse Binance Pay, ó, aqui não está aparecendo na telinha. Tem esse negócio de jogo de um dólar. Aí você vai clicar. Aí tem que ver como é que é. Eu estou pegando aqui agora para mostrar. Ah, tá. Aceitar tudo. Olha só, campanha de um BUSD. Ganhe 5.000 com a Binance Pay. Essa conta aqui está em inglês, ó. Live, minha inscrição. Enfim, ó. Quantidade. Ó, joga agora. Está disponível. Aí você vai clicar aqui em joga. Mas vamos ler aqui primeiro. Você tem que... Regulamento, né? Ó, você tem que congelar um BUSD. No vídeo anterior, a gente falou em ganhar um BUSD, né? 1,55. Ou seja, a Binance já vai pegar o nosso. Mas ela vai congelar. Mas ela vai devolver. Lê aí com calma, tá? Para a gente não enrolar esse vídeo. Ó, congelar um BUSD com a Binance Pay para jogar. Para todos os não vencedores, o valor da participação de um BUSD será totalmente liberado de volta para a sua carteira de fundos após o anúncio do vendedor. Eu estou entendendo assim, que você congela esse... É praticamente um dólar, né? Vai congelar essa moeda aí, um BUSD, que está valendo mais ou menos um dólar. E se você não ganhar, ele te devolve, tá? Pelo prazo, acho que de 24 horas. Obtei o resultado em 12 horas do dia seguinte. Rapaz, então é menos tempo ainda. O vencedor recebeu o cupom para resgatar o prêmio. Tá, aí a gente lê aí com calma. Mas enfim, eu já fiz na minha conta? Eu estou aqui no celular do amigo, né? Porque não tem como eu mostrar que eu já fiz. Aí eu vou clicar aqui em jogar agora. Mas você vai ter que ter um BUSD. Jogar agora, cliquei. Ó, confirma a autorização. 1BUSD, método de pagamento, carteira spot. Mas você tem que ser na carteira spot, autorizar. Então, vamos autorizar aqui. Vamos ver o que ele vai dar. Ah, e tem que colocar aí o... Aí, gente, você clica aqui, tá? Para enviar o código de verificação. Você clica aqui. Mas eu te dou a dica para você já entrar no teu e-mail. Porque isso aqui você tem que colocar rapidinho. Porque senão não dá tempo. Aí vai ter que fazer de novo. Aí você entra... Já deu essa telinha? Aí você já entra no seu e-mail. E também já lá ver o seu Google Authenticator. Já deixa aí no esquema, para você não perder tempo. Então dá uma pausa aí para você colocar aqui para mim. Aí ele já colocou lá o e-mail. Já colocou o código, né? Deu essa telinha, ó. Promoção da Binance Pay. Compre com Binance Pay. Ganhe até 5 BUSD cupons de cashback. Ah, isso aqui é uma propaganda, né? Ir para. Tá, ele voltou aqui para a tela inicial do INSP. Mas vamos lá no jogo de um... Vamos ver aqui o que funcionou. O que deu. Tá. Ih, não sei se pode mostrar aqui o teu código, hein? Código de bilhete. Gente, já vi o código de bilhete aqui que não tinha, ó. Então, já tem um código aqui de bilhete. Já está participando. Terminei... Está ali o número, né? Deve ser 6 dias e 3... Não, 6 dias. Não sei. Não sei. Vou tentar tapar aqui o código. Tá. Bom, então significa o quê? Que ele está participando já a esse 5 mil BUSD. Eu acho que é 5 mil dividido com todo mundo, né? Deve ser. Será que vai dar 5 mil para uma pessoa só? Pô, 5 mil dólares, gente. Dá o quê? 25 mil reais? 25 mil reais? Ah, gente. Será? Não sei. Enfim. Mostra aqui o código não, tá? Que eu vou sair daqui. Onde a gente vai ver... Não está mostrando aí não, né? Ó. Não sei se pode mostrar. Agora, o que eu quero mostrar? Eu quero ver que ele falou que congelou, né? Então, vou voltar aqui. E congelou esse 1BUSD. Para a gente ver isso... Espera aí. Ah, feito. Já fez, né? Eu quero voltar... Eu quero voltar para a Binance. Ah, voltei. Início. Onde que esse dinheiro está congelado? Só para finalizar esse vídeo. Eu vou lá na carteira. E esse dinheiro deve estar em... Tudo que a Binance faz, ela coloca em fundos. Ou... Aqui na sua conta está escrito fundo. No meu, acho que é financiamento. Uma coisa assim. Fundos. Ó. Fica lá. Visão geral. Carteira spot, né? Fundos. Aí, margem e ganhos. O seu está em inglês. Eu acho que está em inglês. Mas, enfim. Fundos não é inglês. Mas está aqui. Fundos. Ó. Aí, aqui, a gente vê onde está. BUSD. Disponível. A gente tem um. Mas, só que está congelado. Congelou um BUSD. Então, ali, não tem como fazer nada com esse... Porque está congelado. Até a Binance descongelar esse valor aí. Tá? Só para mostrar onde que fica, né? Então, para você fazer esse negócio de... Aqui, você vai ter que ter... Vou voltar lá em início. Você vai ter que ter esse BUSD. Se você já ganhou como vídeo mostrado anterior, Você já usa esse BUSD aí, que já tem. Ou lá no cantinho. Então, é bem interessante. Eu acho que a Binance está fazendo isso daí. Dando dinheiro e promoção. Para divulgar o Binance B. E depois eu vou olhar isso com mais atenção. Que eu estou achando bem interessante. E dá para enviar e receber. Eu vou testar depois de enviar e receber aqui. Que você não tem taxa. Taxa nenhuma. Tá? Muito obrigado, gente. E volta aqui para mim. Muito obrigado aí. Pelos comentários. E acho que não tem. Ah, e o Pix voltou. Ainda estou bem perdido aí. Parece que está cobrando 3 e pouco de Pix. Para fazer a transferência. Eu ainda não fiz. Estou ainda olhando ali. Mas parece que a Binance já botou esse com Pix. Só que está cobrando uma taxa agora um pouquinho maior. E vamos aí, gente. Vamos aprendendo. E vamos descobrir como ganhar de pouquinho em pouquinho. E a galinha e a chupapo, não é verdade? Vamos que vamos. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.